Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Salompas. O que devo saber antes de usar este medicamento? Não aplique o produto sobre a pele irritada, feridas e ou escoriações abertas. Usem idosos, não há nenhuma restrição específica para essa faixa etária. Portanto, pode ser utilizado por pacientes idosos, desde que verificadas as orientações descritas na bula. Consulte um médico antes de usarem crianças. Não utilize este medicamento antes de consultar o médico se já teve ou tem problemas gastrointestinais como sangramentos, úlceras no estômago ou intestino. Estiver em tratamento com medicamentos anticoagulantes. Sofre de doença do fígado ou dos rins. Já tenha tido crise de asma induzida pela administração de salicilatos ou outras substâncias semelhantes. Já tenha apresentado hipersensibilidade a produtos tópicos. Caso você apresente alguma destas condições acima descritas, o médico decidirá se este medicamento é ou não adequado para você. Use apenas externamente, uso tópico. Evite contato com os olhos e mucosas. Caso isso ocorra, lave-os com água corrente e procure um médico. Não utilize bandagem, faixa, ou qualquer material oclusivo na área de aplicação. Estiver em tratamento com medicamentos anticoagulantes. Sofre de doença do fígado ou dos rins. Já tenha tido crise de asma induzida pela administração de salicilatos ou outras substâncias semelhantes. Já tenha apresentado hipersensibilidade a produtos tópicos. Caso você apresente alguma destas condições acima descritas, o médico decidirá se este medicamento é ou não adequado para você. Use apenas externamente, uso tópico. Evite contato com os olhos e mucosas. Caso isso ocorra, lave-os com água corrente e procure um médico. Não utilize bandagem, faixa, ou qualquer material oclusivo na área de aplicação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas e lactantes sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!